Vambora, estrategista! Agora vamos conversar sobre o tratamento das taquiarritmias, né? Como eu falei pra vocês, quando a gente pega uma questão de residência sobre taquiarritmias, as principais perguntas são diagnóstico e tratamento. No paciente instável não tem conversa. Cardioversão elétrica, como está descrito aqui, tá? O paciente está instável modinamicamente e você não vai conversar. Tem que reverter a arritmia o mais rápido possível, senão o seu paciente irá morrer. Porque se o paciente está estável, aí você tem algumas coisas pra fazer pro seu doente, tá bom? Quando o paciente tem uma tacardia irregular de QRS estreita, fibrilação atrial, então capítulo à parte, é cheio de detalhe, fibrilação atrial, a gente não vai entrar nessa seara hoje. Então a gente vai falar basicamente do tratamento da tacardia regular de QRS estreito e na tacardia regular de QRS largo, tá bom? Como é que a gente vai fazer esse tratamento? E no caso da tacardia irregular de QRS largo, que é torcida pro ato, a gente vai ter um bloco específico sobre essa arritmia. Beleza? Então vamos lá, vamos discutir essa arritmia aqui. Como eu falei pra vocês, na maioria das vezes, tacardia regular de QRS estreito, qual é o mecanismo? Reentrada nodal. Então se eu tenho reentrada nodal, como é que eu vou reverter essa arritmia? Eu tenho que inibir o nodo AV. Então a principal estratégia vai ser inibição do nodo AV. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer através de manobra vagal. Manobra vagal é a principal estratégia para interromper uma arritmia relacionada à reentrada nodal. Se não funcionar a manobra vagal, eu vou utilizar uma droga que promove bloqueio atrioventricular, que é a adenosina. Então, primeira coisa, manobra vagal, segunda etapa, adenosina. Se não funcionar, o paciente provavelmente não tem uma tacardia por reentrada nodal, e aí você vai controlar a frequência, ou com beta bloqueador, ou com verapamil venoso, que não tem no Brasil. Tá bom? Pode cair na prova de residência, mas de fato não tem no Brasil. Beleza? Como é que eu faço essa manobra vagal? Aqui eu tenho uma figurinha mostrando como é que funciona a manobra... E aí 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 E aí